Nós vamos fazer o nosso trabalho aqui. Para o nosso trabalho isofere ouvido, se você não está presente na primeira vez, Então, vamos, vamos lá. Eu vou, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Por isso, por isso, os homens são os homens, e como cada um homem, eles são os homens, e as homens, eles são os homens, e eles podem ter uma forma melhor do que os homens. E aí Até mais. Então nós estamos fazendo isso. O que é o que é o que é o que é? E o que você acha que é um grande abraço, é um grande abraço, é um grande abraço. Quando você está fazendo isso, você pode fazer isso e você pode fazer isso. Quando você está fazendo isso, você pode fazer isso. e eu e o dinheiro. Eu e o dinheiro de cá e o dinheiro. O dinheiro que você encontra. Isso significa que eu não posso usar. Isso significa efeito para a gente a gente. Isso significa que você aprende a tomar por causa. O que é o que é o que é? A gente tem que iria pra cá. Os caras estão vivendo. Nós não conseguimos fazer isso, mas como nós vamos fazer isso aqui. Porque nós vamos fazer isso aqui. Então nós vamos fazer isso aqui. O meu Senhor teve o meu Senhor saber da vida, mas corajosa, essa see-se o meu Senhor Jesus, e como a atenção, você pode falar sobre isso. Se você pudesse atrai a nossa vida, como eu saquei também o Mário o Senhor Jesus. Essa é a sua vida. A lei é assim por que você não vai fazer o seu homem, A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. A primeira vez, o que você se tornou na doença, a doença, ou a doença, ou a doença, ou a doença. A doença é uma doença, tem a doença, Sêptica triteis Changua se infecciou Murujingo Bikawabja atuma Kwa ature manjingo Tunyere ratu baturi munjingo Tutuma magufa Akora naho aga kora mufama Tukwa haribga Bikawabja kwa anjiza Urujingo burundu Kuburujo muna hata shawora Kuruhina changua kururambura Indi ngaruka Nuko Urujino kujamurujingo Dushawora nukujamonjira Kwa anjira kusubira Mumaraso Hanyuma Ya infekciou ikawari yaava Yumubiri woose Ibuja tukuita Bacteremia Ikawaya wajenda mumaraso Ikawaya yumubiri woose Ndece ikavishowora nukuyucha Umoono Ichindi jikomeye Kubujo Osteameritishwa kukubja harira Nogu hinduka kanseri Hari Urujgoe go Ishawora kujiraho Chane chane yaava anho bakuru Iyawa anasi chane Hari Urujgoe go shawara kujiraho Ha handi ha chitser Urujgoe go shawara kujiraho Haga hinduka kanseri Iyawa go kujiraho Haniku Skinwaser ekwishowora kujira Ikawaya konseri Ikawaya kujiraho build onto kujira Inakara kujira $1 100 Kanceri Ikawura kujira Se eles falam de um grupo, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo. Eles falam de um grupo e o grupo, então eles falam de um grupo. Doutor, o que você falou sobre todos os outros? O grupo, você não falou que não se esqueça de um grupo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?